E buscamos o nosso entenda, com sagrado e popular, esqueça que o que foi o tema, das portistas da alemã. Hoje e todos antigamente, nada temos que temer, se perder-se está à frente, a certeza de vencer. E nos dançam o nosso entenda, com sagrado e popular, esqueça que o que foi o tema, das conquistas da alemã. E hoje e todos antigamente, nada temos que temer, se perder-se está à frente, a certeza de vencer. E nos dançam o nosso entenda, com sagrado e popular, esqueça que o que foi o tema, das portistas da alemã. E hoje e todos antigamente, nada temos que temer, se perder-se está à frente, a certeza de vencer.